Muito legal, e olha só, agora vamos falar um pouquinho de oportunidade, mas ainda falando de educação, porque estão abertas as inscrições para os cursinhos pré-vestibulares da Unesp em Rio Preto. As atividades são de graça, Melissa Alcântara volta a conversar com a gente. Quem que pode fazer a inscrição, Mel? Casa, olha aqueles alunos que estejam este ano se preparando então para prestar o vestibular e também aqueles que vão fazer o Enem. Tem alunos que preferencialmente estejam estudando em escolas públicas aqui de Rio Preto e também de cidades vizinhas. Isso porque o grande objetivo deste projeto é o de oferecer o ensino de qualidade para aquelas pessoas que não tenham condições de pagar por um cursinho particular. São dois, viu, cursinhos desse projeto aqui da Unesp, um total de 240 vagas. No caso do cursinho vitoriano, as inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Já no caso do cursinho Atlas, o pessoal tem um tempinho a mais, até o dia 7 de fevereiro. Quem se inscrever em um, não pode se inscrever no outro. Vai escolher um ou outro para fazer a inscrição e acompanhar as aulas. Os dois links dos endereços aí para fazer as inscrições dos dois cursinhos já estão disponíveis no nosso portal de notícias. Então, corre lá e já garante aí a sua inscrição. Os endereços já estão disponíveis lá. O endereço do nosso portal é o SBT Interior.com. Esse projeto aí de oferecer cursinho de graça para os estudantes aqui da Unesp existe desde 2007 e por conta da pandemia, este ano também, por enquanto, as aulas vão ser ofertadas de maneira remota. Casa Grande. Legal, Mel. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo.